Sindicato dos Trabalhadores da Educação prevê greve geral dos professores da rede municipal de Goiânia caso a Prefeitura não atenda as reivindicações da categoria, entre elas o pagamento do piso salarial. A Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação teve uma pauta extensa de reivindicações. Os servidores do município de Goiânia cobram da Prefeitura o pagamento integral do piso salarial dos professores, data base dos administrativos, convocação de todos os concursados e pagamento de progressões e titularidades. A Assembleia discutiu também as consequências da reforma da Previdência e a crise financeira vivida pelos institutos de assistência à saúde e de Previdência dos servidores do município de Goiânia. Três pontos são cruciais para a categoria. O pagamento do piso salarial aos professores, da data base aos administrativos e a convocação imediata dos concursados. Os trabalhadores não descartam uma greve geral no município a partir do mês que vem. Esses três pontos é que fazem com que, além da questão da segurança hoje no CEMEIS, da merenda escolar, que os alunos estão com fome e tantas preocupações que nos faz ir fortalecendo o movimento e a chamada de uma greve é inclusive o que nós estamos trabalhando. Obrigado.